Felinhos, together, bom, vocês queriam os onboards da This is Red, aproveitem esses porque no momento vai ter só esses, veja só isso aqui, está uma bela machina, a Gartelab Informática toma conta dela, se sua máquina trava, por exemplo, você vem aqui, olha que luxo, está assim, certo, rápida, faster, se sua máquina trava, você deve imediatamente acessar o site aqui e procurar o pessoal da Gartelab Informática para resolver e fazer ela andar, certo? Se você tem problema, não é no computador, é no financeiro da sua empresa, está osso, fala para o pessoal da Guide, está aqui o site também, Guide BPO e vai ter a solução do seu problema, eu preciso de verdade e agora é sério, sempre que vocês forem fechar com meus parceiros, não custa dar uma palavrinha lá, oh, vim pelo Durval, vim pelo Durval, eu não sou comissionado e nem quero ser porque eu não tenho esse controle e eu tenho algumas experiências que não dá certo, por quê? Eu, às vezes, estou na motosprint, aí o cara me olha, aí o cara, oh, eu vim por causa da sua, só que o cara estava lá, fazia uma hora e não falou que foi por causa da minha, então, é que é óbvio, lá, eu tenho uma família e todo mundo já sabe, mas tem muita gente que vê meus vídeos, compra por causa da minha e não fala que veio pelo Durval, eu preciso que você fale que foi através do Durval Careca, é só isso que eu preciso, eu fui no Panamericano e fui testar a moto para ver como que é e tal e o potencial dela é incrível, o problema maior é os freios, teve até um filhinho que falou assim, pô, você falou que Suzuki, por exemplo, a Hayabusa lá que eu postei o freio ficou sem freio, você falou que a moto fica sem freio, você comprou uma Suzuki, a questão é que é o seguinte, não é porque eu falei que a moto fica sem freio que eu não vou comprar porque eu não gostei, eu tenho a solução para resolver, eu não quis esperar para estar tudo no esquema, mas eu, em conta a partida, a experiência que eu carrego de colocar por item e saber o que funciona e o que não funciona, não tenho qualquer tipo de parceria com isso aí, mas só tem um óleo de freio que você vai usar se você tem uma Sred, igual a minha, você vai andar na pista, pô, vou andar na pista, amigão, é o seguinte, ou você vai colocar o Motul 660, o RBF, ou o 700, certo? 5.1 não vai segurar o rojão, já aprende, certo? Diferente da 10, que o 5.1 que está lá segura o rojão, tá? Então a 10, ela tem um sistema de freio nervosíssimo, que o 5.1 segura, a Suzuki não, então se você vai para a pista, é 660 ou 700, esqueça de colocar outro, eu coloquei 5.1, já já vou te mostrar o que acontece, certo? Outro ponto, a Aero Keep, esse aqui é do Fernandão que chegou agora, se você está aqui e você faz isso, e isso aqui, se você forçar, ele faz um V, esquece, Aero Keep lixo, você tem que apertar e tem que ser duro, você não pode. A Aero Keep que está lá agora, é um verde, que vocês viram na foto no Instagram, aquele verde era para 10. Na pressa, eu tinha um outro ali, que não vem ao caso a marca, só sei que não é do Fernando, então a minha confiança aumentou ainda mais com o Fernando, tá? Porque todos que eu vim falando desde a 10.6, 13.6, eu coloquei do Fernando, e é um luxo. Coloquei um outro que estava lá para quebrar um galho, tomei no rabo, mas era a medida maior, porque o que acontece? Eu não tinha um que eu conseguisse passar por fora da bengala, que eu gosto de passar por fora da bengala, e eu gosto que tenha um espaço para que se a roda saia do chão, ele tenha essa folga, e não force o clip, ou mesmo, arrebente, difícil, mas você acaba limitando a suspensão por causa do Aero Keep curto, tá? Muito bem. Mas eu coloquei esse aqui, que era um pouco maior, tal, que eu achei que ia resolver. Foi para o Panamericano. Fica com a imagem. Aero Keep curto, tá? Aero Keep curto, tá? Aero Keep curto, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sumiu. E aí é o seguinte, se eu não tô na pista, acabou, irmão. Se vem um carro de frente eu tinha morrido, se é ribanceiro eu tinha caído lá pra baixo. Então essa é a importância de andar na pista, de testar na pista, por isso que as coisas se testam na pista. Eu não fico falando pra você, vem pra pista, vem pra pista, só que eu só exploro o meu máximo na pista. Eu sei que meus onboards quando eu vou pra estrada chamam a atenção, mas eu não tô fazendo o que eu posso fazer. Dá pra ser muito mais rápido, só que se der merda eu vou morrer. Então eu vou até um certo ponto, na rua eu sempre vou até um certo ponto. Eu nunca dou coragem race, porque os coragem race sobem, eu vou ficar aqui. Mas na pista eu vou lá e experimento, porque eu tenho um... Aliás, Pan-Americano, parabéns pelas áreas de escape, tá? É isso que tem que ter, tem que ter um asfalto, tem que ter uma margem ali de segurança, porque, cara, não dá, velho. Não dá pra ter um pouco de grama e caixa, não dá pra ter grama e pintado de verde, isso mata, entendeu? Você vê mesmo no MotoGP, quando os caras não passam reta e é salvo por um pouquinho mais de... Esse fim de semana teve várias, um pouquinho mais de margem de cimento ali, de asfalto, né? Cimento foi foda. Asfalto e volta. As vezes o cara entra na brita, o cara tá meio cansado, já tá com a mão fadigada, o cara cai de frente, velho, não adianta. Tem cara que consegue surfar, mas a brita na MotoGP é bem mais rasa. Mas mesmo assim, tem cara que cai de frente. Na largada lá, o Vinhares caiu, o outro lá que eu não lembro, acho que foi o Zarco, conseguiu salvar andando. Mas é difícil, porque o pouco que você encosta no freio, já era, tá? Então tem que ter uma margem pra você poder passar. E o Pan-Americano te oferece isso. Então, graças a eu estar lá, a hora que acabou na reta oposta, irmão, eu tava dizendo de pouco. Sabe o que é você botar a mão no freio e não vir ninguém? E olha que eu tô bombando pra ver se ele volta e não tem nada. Ali foi redução e freio traseiro, freio motor, freio traseiro surfando. E cara, o coração vem na boca. Só que você ainda tem que guardar o coração e ter noção do que você vai fazer. Ou até mesmo o que você vai passar e abandonar a moto. Então é foda. Então aconteceu isso. Bom, o que eu fiz? Tirei o Aero Keep, coloquei o óleo 700. Coloquei esse Aero Keep que eu tinha. Tava faltando um item. E tem outro item que eu já comprei. Já comprei duas pinças Brembo também. Tá colocando a foto aqui. Já comprei. Que essa é a pinça Brembo Racing. Então existe uma diferença entre o Brembo que vem também e o Brembo Racing. Tá? Então isso também é importante vocês saberem. Porque às vezes vocês vão no Brembo. A pastinha que tava na minha moto é uma Brembo. Empenou assim, ó. Então tem a Brembo que é top. Que você vai pagar uma fortuna. Só que tem a outra que é o que vem padrão. Essa não aguenta a temperatura, irmão. Vai empenar. Quantas que não pega? Você gira a roda lá, fica às vezes, para num ponto e a roda fica presa. Por que que ficou presa? A pastinha já tá indo, não tá aguentando calor, não tá trocando. Entendeu? Então existe uma pastinha que é nervosa, que só a Montec traz. E eu vou experimentar ela. Vocês aguardem. Tá bom? Mas eu tava com a original, tava vendo ela ter uma carninha. Pô, Brembo, 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 Brembo. Tá aí o Brembo. Entendeu? Então não adianta. E essa é a única que vai resolver. Certo? Mas eu vou colocar ainda, eu vou testá-la. Mas eu tenho certeza que vai resolver. Ela resolveu um problema na época, em 2018, da Goldwin. Foi a única que resolveu. Tá? Quando elas ficavam sem fêmeas, eu me penava. Depois eu falo. Não vou poder falar que eu quero primeiro testar e já era. Mas eu sei que resolve. Eu sei. Eu sei. Eu sei que resolve. Bom. Troquei. Coloquei os 700. Troquei o Aero Keep. Lá, 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 lá. Fui pra Romeiros. E já tá com a bomba. Tá com a bomba original. Ela sumiu em uma volta e meia no Panamericano. Com a Cossato, ela segurou quatro voltas ainda. Já tá lá. Tá? Cossato, Brembo, tal. Isso aqui. Ô, de novo. Se você vai comprar uma Cossato, Mutec. O que aconteceu recentemente também? Eu vi um outro filhinho lá. Até tirei do ar. Tinha um macacão que já tinha cinco anos lá. Não importa a marca. O cara comprou. Falou. Pô, tô usando sete meses. Descosturou. Já era, tal, não sei o que. Eu falei. Pô, mas peraí. Você comprou na Motosprint? Aí ele... Não. Eu comprei. Vem do seu review. É, porque eu falei. Cara, faz três anos que a gente não trabalha com essa marca mais. Então, você comprou, vem do meu review. Só que você não ajudou em nada. Entendeu? E você se fodeu ainda. Então, compre na Motosprint. Compre nos meus parceiros. Fui pra Romeiros testar. Vamos lá. Jairzão tava lá. Jairzão luxuoso e tal. Beleza. Pá, pá. Um sobe e desce e tal. Beleza. Mais um sobe e desce. Beleza. Aí eu fiquei um pouco assim. Bem com a mão no frio pra esquentar, 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 esquentar. Beleza. Beleza. Aí, só que na rua, foi o que eu falei no outro vídeo. Eu não seguro e não dou carga do jeito que eu dou na pista. Não tem como. Eu não tenho, eu também não vou ser lock pra fazer isso. Eu tenho um guardi-rei lá na frente. Então, eu dou uma margeada. Só que, ainda assim, o espaço é menor. A moto tem curva que você flui mais. Então, é diferente. Então, na rua não apareceu o problema. Quando eu andei lá, foi tudo um luxo. Então, até então, eu poderia falar, resolvi a questão aqui com o óleo e o AeroKeep. Certo? Não precisava ter feito a pastilha ainda. Muito bem. Cara, voltei. Tal. Pô, legal. E aí, o que vamos fazer? Chegou o AeroKeep também que eu precisava? Puta, não chegou. Porque eu queria colocar as pinças. Então, vamos segurar aqui. Pastilha. Pastilha tá pra chegar. Tá. Bom, eu andei na rua. Gostei do como ficou. Tá sangradinho. Tá bonitinho. Tô com 700 AeroKeep. Lá, 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 lá. Vamos andar na pista? Vamos. Vamos andar na pista. Beleza. Tinha um capoava, peguei, fui pra capoava. E aí, comecei. Eu falei, ó. Tava falando com o dente de leite. Ó, eu vou entrar virando alto e vou vir tirando por bateria. Certo? Certo. Beleza. Então, fui lá. Primeiro, entrei. Comecei virando lá. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Porque assim, de mil virar tempo das 600 é um pouco mais fácil. Se você chegar até 30 de mil, é mais tranquilo do que nas 600. Nas 600 você já tá com a corda bamba. Então, o mil vai ser o problema dos 29 pra baixo. Porque a pista é curta, tal, tal, tal. Mas até 30 você consegue ir. E você cansa, é óbvio. É desgastante, é óbvio. É, a margem é curta também, pode ver aí. Mas você tem, ainda você consegue fazer, você consegue andar seguro, vamos dizer dessa forma, se você não ficar sem freio. Bom, vim, tal, 33, 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 lalá, falei, pô, luxo, a bomba ela baixava. Então, tipo assim, ela dá aquela sentada de pastilha e ficava aqui. Só que eu tenho as mãos, né, os dedos curtos, porque eu quebrei já esses três aqui. Então, eu preciso do manete que tenha uma regulagem, porque eu preciso deixar um pouco mais próximo, senão eu não consigo chegar com a luva até o manete de freio e poder apertar. Como ele abaixou até aqui, eu falei, pluh, fazendo uma afinada. Falei, é aqui, é, tá bom. Falei, bom, vamos pra 32? Vamos pra 32. Pá, pá. Falei, bom, vamos pra 32? Falei, bom, vamos pra 32? Falei, bom, vamos pra 32? Amém. Amém. Manteve a baixada aqui. Não chegava perto da luva. Falei, puta, luxo, né, irmão? Tá perfeito. Cara, falei, a hora que vim, a hora que eu tiver com o sistema completo, acabou, né? E aí uma coisa que a gente reparou foi o seguinte, a roda esquenta demais. Então essa era a dica. Então se a roda esquenta demais, pô, é um negócio para se verificar porque eu vi que todo mundo trocou a roda. E isso pode ser que influi também. Porque se ela aquece muito e vai para o sistema de freio, e o disco já está quentão e vai fervendo, né, o conjunto. Então, se ela não consegue dissipar muito bem isso, pode ser um fator. Mas calma, a roda é uma questão que ainda é longe do negócio que eu acho que é. Cara, vamos fazer mais uma então. Vou vir pra 31, certo? Só que é o seguinte, como ela baixou duas assim, cara, eu já sei que vai baixar isso, eu vou dar um clique aqui só pra ficar um pouco mais confortável. Foi aí. Bom, enfim. Vim, uê, ne, né? T3, T2, vou entrar na 31. Quando eu vinha pra volta do 31, ela não baixou do jeito que abaixava, ela tava aqui, certinho. Certo? Certo. Tá, beleza. Ela fadigou do jeito que tem que fadigar, mas ela chegou num ponto que não tava acontecendo. Quando eu saio desse aponte aqui e tal, eu entrei. Tô na reta da Coroa da Vitória, famosa Coroa da Vitória, todo mundo vai parar na opção da bolinha, eu tenho alguns terrenos lá. A hora que eu dei, ela encostou na luva. A hora que ela encostou na luva, eu já tinha apertado um pouco com o traseiro, e eu já tinha jogado a traseira pra cá, pra já vir de lado um pouco pra poder entrar. Só que eu precisava de mais força aqui, pra poder parar a moto, pra recolher a traseira, porque se não você deixa a traseira sambando aqui, eu não consigo parar a moto, a moto começa a ir pra frente, ela empurra pra frente a moto. Ela não encaixa, ela vai empurrando pra frente. Então por mais que sai, eu ainda preciso trabalhar o freio dianteiro, pra diminuir essa velocidade aqui, pra poder encaixar a moto e já era. Quando ela saiu, que eu já tinha dado a traseira, eu não tava esperando essa, ela grudou aqui. Aí eu falei, nossa, fudeu, fudeu. Aí já dá aquele delay louco, eu falei, Aí já veio, já atravessou. Só que na hora que eu vim, eu não consegui trazer, então eu fiquei um pouco longe. Aí eu vim, vim, não veio, não veio. Se eu tivesse jogado uma primeira lá, eu ia aumentar esse efeito demais, ia poder ser muito mais perigoso, porque ali é que ficar pros dois lados, eu podia já me sair de baixo. Cara, talvez desse, é que a margem de pista, que a GoPro não te mostra isso, mas a margem de pista tava curta, pra eu entrar com ela lançadona assim, e dá, porque se eu tivesse vindo, eu ia cair na zebra aqui, e ia moer mais ainda. Bom, enfim, eu vim segurando até onde deu, a hora que pisou na grama, irmão, ela escorregou de frente, e pousou ali na, nas pedrinhas, né? Mostra. Baixou, mas tá bom. Mas foi por isso aqui, ó, se aonde era a grama, fosse asfalto, tinha dado tudo certo, mas era a grama, e tem aquela caixa que você atola, que não é uma caixa de brita pra moto, é pra carro aquilo, então você atola, e aquelas pedrinhas de vaso, de planta, moeu tudo, né? Então, moeu as carenagens, tem aquele slider desgraça, que arregaçou a carenagem, que na hora que eu vi que ele já virou, falei, nossa, velho, o chassi, mano, porque a galera fica preocupada com a carenagem, cara, se você, slider desgraça, quebra chassi, chassi, irmão, já era, eu fiz mil vezes perder as carenagens em um tanque, do que um chassi, velho, eu já levei ela pra Snake Motor, que foi onde eu comprei, o que você não levou na Target? Conversei com o padrão também, e é o seguinte, como eu quero as carenagens originais, ou vou ter que salvar algumas, eu não sei, eu achei mais fácil levar na Snake, porque, como eu comprei a moto lá, e inclusive, quero experimentar esse serviço da Suzuki, pra poder te passar também, porque como muita gente ficou com medo, pô, mas a moto saiu de linha, e agora lá, 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 vamos entender, juntos, o que que é isso? Será que vai ter peça? Vai demorar? Quanto demora? O que que acontece? Tal, 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 tal. Então, é uma experiência também que eu quero passar, e informar pra vocês, mas o padrão tá sabendo agora, se eu ver que tá demorando muito mesmo, já vi umas carenagens de Aliexpress, fazer o que? E, vamos ver. Mas eu tô confiante que vai dar certo, vai dar samba aí, e vamos aguardar. É nós, estamos together, e aguardo o próximo vídeo, filho. depois eu vou trazer um análise de queda, tem a 10 que eu andei no Panamericano, que tá uma delícia, como eu falei, ainda bem que eu não vendi a 10, eu achei estranho, porque minhas motos geralmente eu vendo em 48 horas no máximo, essa demorou um pouco mais, vai virar algum sinal, então vai ficar aqui agora, até a outra ficar em ordem, beleza? Together é nós, aguardo o próximo, e lembra, fiz pelo Durval, vim pelo Durval, tomo no Durval, lá, lá, isso vai me ajudar, together.